Música No retorno do recesso legislativo, dia 3, o vereador Noilton Ramos fez crítica ao aumento no preço da passagem de ônibus. Eu, na minha opinião, não só na minha opinião, como também de muitos que inclusive está correndo um abaixo-sinado na cidade, o aumento de 26% e quase 26% na passagem de ônibus é um absurdo, isso é inadmissível. A população continua sendo tratada de uma forma desrespeitosa, a população não é respeitada em hipótese alguma. Quando acontece uma eleição, em ano de eleição, o mandatário, o executor, por medo de perder o mandato, por medo de perder uma eleição, por medo de um movimento popular, então fala em aumento, depois retira o aumento. É só passar a época de eleição, aí enfia a goela abaixo, um aumento abusivo. Noilton voltou a reivindicar a suspensão da cobrança da taxa de embarque na rodoviária nova, pedido que vem fazendo desde a interdição do terminal. Pode até ser que a fala desse vereador não tenha um resultado satisfatório, mas nós vamos continuar falando e nós vamos continuar expondo aquilo que a população está realmente necessitada, aquilo que a população está reclamando. Porque como é que pode pagar uma taxa de embarque absurda? Um milhão e meio anual de taxa de embarque que se paga na rodoviária. Aí não foi feita a manutenção adequada e quem continua pagando os prejuízos disso é a população. E agora para reformar, esse um milhão e meio que entra anual não vai ser o suficiente. Quem que vai novamente pagar a conta? A população. A população.